Fonte Viva, capítulo 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o féu de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem.